Ao meu lado aqui o prefeito da cultura que teve aí essa iniciativa de sua produção e trazia a Ludmila que, pelas imagens que você está vendo agora, deu casa notada. O pessoal da Ilha Cumprida está muito contente e se põe a iniciativa do prefeito. Não é isso, Déssimo? É isso. Festiverão, Ilha Cumprida, mais uma atração. Nós tivemos na virada do ano a música eletrônica e é a primeira vez que a gente traz esse tipo de música para aí. Eu acho que o público demonstrou que gosta. Está aí um grande público. Mais um sucesso de Ilha Verão. Bastante interessante, foi até o que a gente presenciou. Você viu que os fãs dela são crianças. Eram várias crianças que queriam autógrafos, queriam uma foto com ela. Eu acho que para nós, para a Ilha, para ela foi muito legal. Um belo jogo. Foi uma satisfação muito grande. Inclusive nós temos aí uma gama de artistas renomados, artistas muito bons, que está vindo para cá, para a ilha, para brilhantar esse verão de 2016. É isso? Isso. São shows para todos os gostos. Nós vamos ter shows populares aqui nessa arena de eventos. E nós vamos ter lá no espaço cultural eventos com uma característica mais cultural. O serviço de saúde aqui no show é muito importante, porque como é um evento grande, a quantidade de pessoas que vem aí, vem o pessoal do vale inteiro, né? A quantidade de gente é muito grande. E acontece, às vezes bebe um pouquinho mais, passa mal, né? Então, assim, a gente orienta sempre o pessoal que vem para o show grande, assim, e evitar do mudo, evitar beber demais, porque às vezes bebe um pouco além da conta, né? E prestar atenção também onde pisa, porque tem muita... Às vezes, como é areia, o pessoal deixa aí durante o dia bastante cargo de vidro, né? Alguns objetos que às vezes pode machucar. Então, a gente orienta o pessoal a sempre estar prestando bastante atenção. E o mais importante é estar se hidratando bem, né? Porque o show é um show para ser, assim, alegre, uma coisa de... Com felicidade, não tristeza, de repente, a pessoa sair daqui triste, né? Isso, para ser uma coisa bem descontraída, né? Para o pessoal aproveitar bastante. Vamos prestar atenção aí, né? Para não estar tendo que precisar muito do serviço de saúde. Mas estamos aqui, qualquer ocorrência... Que bacana. Doutora, dão uma informação para mim. Eu estou aqui na base médica. O que nós temos aqui, assim, em primeiros socorros? É só para as pessoas que estão nos assistindo ficar informadas. Então, aqui é um serviço, assim, a gente faz o pré-atendimento, né? Antes de ir para o hospital, a gente consegue... De medicação, assim, a gente consegue fazer um pouquinho de tudo. O básico, né? A gente tem um sorinho, tem as coisas que a gente precisa, por exemplo, uma estrutura, precisar, algum atendimento, assim. A gente consegue fazer por aqui. De primeiros... Primeiros socorros, né? E aí, um caso mais grave, alguma coisa que precisa de um atendimento, assim, mais específico, a gente encaminha ali para a URA, que é a unidade que a gente tem aqui na ilha referência. TV Registro, levando a notícia em tempo real. Para você.